Secretários das pastas de Ciência e Tecnologia, Previdência Social e Justiça e representantes de ministérios se dividiram em grupos e realizaram debates onde foram apresentados problemas e possíveis soluções. O governador Wellington Dias visitou as salas temáticas, saudando a todos e fazendo uma breve avaliação da reunião, uma preparação para o encontro de governadores do Nordeste. O governador Wellington Dias ressaltou a importância do encontro no que se refere à discussão de temas específicos, temas de cada estado e também temas regionais e em nível nacional e destacou as questões que envolvem a Previdência Social e a Segurança Nacional. Nós estamos tratando de pelo menos três temas muito importantes, agora vai ter até um adicional, que é o tema da segurança, onde nós vamos ter a presença, representando o ministro, na verdade, da Secretária Nacional de Segurança, Regina Mink, em que ela vai estar apresentando quais são os pontos destacados do novo programa conhecido como Brasil Mais Seguro. e sobre providências a serem tomadas para a região Nordeste e para o Brasil, para que a gente tenha o comitê integrado, esse centro integrado, esse comando integrado na área da segurança, que vai envolver não só governo federal com governo estadual integrados, mas também integrado com municípios, integrado com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Outro ponto que eu destaco é da Previdência. A Previdência nós temos um desafio, como garantir as condições de equilíbrio na Previdência para poder viabilizar o direito dos servidores, ou seja, como garantir as condições de não haver risco para pagamento de aposentados e pensionistas. Esse é um problema que diz respeito ao governo federal, no INSS há uma situação que a União tem que complementar e é também dos estados. Representantes do Piauí e de outros estados pontuaram propostas comuns e diferenciadas e concordaram. A união entre os estados pode viabilizar a busca de recursos junto ao governo federal e impulsionar o desenvolvimento do país. Nós temos uma problemática séria e é comum aos estados. Uma delas é o sistema prisional. Nós precisamos de uma política nacional e de um sistema prisional onde nós possamos tratar essa situação de uma forma diferenciada. Onde nós temos a necessidade de criar mais vaga no sistema. Nós temos a necessidade de mais investimento, tanto no sistema penitenciário quanto na própria segurança pública. A adesão do Piauí ao projeto Brasil Mais Seguro é a principal conquista desse encontro e dessa reunião. Além disso, estamos garantindo novos investimentos em câmeras, investimentos em monitoramento eletrônico, investimentos em central de alternativas penais em favor e em benefício do estado do Piauí a partir desse encontro e das diretrizes que estamos propondo aqui. A vice-governadora participou da equipe de trabalho da Previdência Social. Ela falou sobre a proposta de mudanças na pasta. Após os encaminhamentos, os governadores vão elaborar a carta teresina, que será divulgada à imprensa. Todos os estados têm um déficit enorme com a Previdência. No caso do Piauí, esse déficit chega em torno de 750 milhões desse ano, mas no ano que vem há uma tendência de aumentar, até 2026 aumentar. Todos os demais estados estão dessa forma, com o déficit com a Previdência, por exemplo, em valores que beiram os valores, os orçamentos, por exemplo, da segurança pública, da educação, da saúde, que são aquelas pastas que geram maiores, que não é, não diria maiores despesas, mas que requerem maior volume de recursos. Então, todos os estados estão nessa situação. Um dos encaminhamentos que se retirou é a questão da Previdência complementar e que seria gerenciada através de um instituto comum, seria o Previ Previdência, que poderia ser gerenciado, por exemplo, pela Caixa Econômica. Enfim, estamos buscando solução para o financiamento. Como será financiada a nossa Previdência da conta de pensões, da conta de aposentadorias, sem que com isso comprometa o desenvolvimento do Estado.